Domingo, Domingo! Com esse frio, tá gostoso, né, gente? Não tá quente, não tá frio demais, tá mais ou menos. Tá bom, eu tô gostando, né? Bom, então vamos lá. O que é que eu vim fazer aqui? Eu vim ensinar pra vocês como faz essa bolsinha aqui, ó. Bem, Rose, que bolsinha é essa, gente? Não é uma bolsa, né, que você vai usar o dia a dia, eu desejo que você nunca use essa bolsa, mas é uma bolsa de colonostomia, colonostomia. É pra quem faz aquela cirurgia no estômago, né, e usa aquele filtro, ok? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Então é isso, eu senti o desejo no meu coração e eu vim compartilhar com você. E o molde é gratuito, gratuito pra você, ó. Eu fiz a mão livre, assim, bem fácil, tá vendo? Ó, bem fácil. A matéria que eu tô usando é a tela Space, né, ó, que é bem leve, tá? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou, você pode pular, que eu, como eu digo pra vocês, eu ensino aqui de tudo um pouco e você pode fazer pra doar, pra ganhar uma renda extra, coloca aí no site. Sempre vai ter alguém que vai precisar, porque é uma bolsa que ela veste o filtro, tá? É um filtro, eu acho que é um filtro. Não sei se o nome é assim, tá? Me perdoe, porque eu também não entendo muito do caso, né? Não conheço ninguém. Por que eu tô ensinando? Alguns dias atrás eu tava com um problema de intestino muito sério e fui procurar na internet. E quando eu coloquei problema, né, no intestino, apareceu várias coisas, né? Você sabe que a internet hoje é assim, é um mundo. Então apareceu essa bolsinha, que é... Aí eu disse, eita, por que não ensinar? Senti vontade de ensinar e vou ensinar. Não tô com problema nenhum, tá, gente? Graças a Deus, não tô com problema nenhum. Mas eu senti a vontade de ensinar e vou ensinar pra você. Quem quiser assistir, bem quem não quiser, é só pular esse vídeo, tá bom? O molde é gratuito, de livre, frutinha e à vontade. Fiz a mão livre, não fiz nem no computador, gente. Porque eu sei que isso aqui não vai gerar interesse pra ninguém, tá? Mas é muito simples e eu vou ensinar. Tá bom? Ok? Um beijo enorme no coração de vocês, ó. Que você faça um bom uso desse molde, se você achar, no seu coração, que você deve fazer pra doar, pra vender, não sei. A minha parte eu tô fazendo e já tô com minha missão cumprida. Então vamos lá. Aqui eu cortei a tela space, ó. Dois pedacinhos. Rosa, eu posso fazer de tecido? Gente, eu vi também nesse material, porque ele é um material que, ele é furadinho, né? Ele é um material leve, na verdade. Então vamos lá. E aqui eu tô usando o velcro. Ó, dois pedacinhos de velcro. Deixa eu pegar aqui uma... Uma tesoura. Então vamos lá. Certo, meu povo maravilhoso? E aí, gente? Tá frio hoje, tá gostoso. Ah, deixa eu falar um pouquinho também da minha ação, né? Para quem não sabe, eu tô com ação de uma rifa por apenas três reais. Caso você queira adquirir o link, também eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ninguém é obrigado a nada. Faça com consciência. Cinco mil reais ou o sonho de ter uma máquina Jack A2B aí, que chegar aí no conforto da sua casa, sem despesa nenhuma, por apenas três reais. Como é isso, Rose? Cinco mil ou a máquina? Sim, gente. Cinco mil na sua conta. Ou a máquina pela Loteria Federal, tá? Eu vou deixar uns links aqui. Já estamos com 43%. Deu uma paradinha, né? Mas vamos que vamos. Então, ó, o que é que você vai fazer? Eu vou deixar o molde, você vai recortar. E eu vou passar aqui, ó, o viés aqui em toda a volta. Tá bom? Então, se você quiser adquirir a minha ação, eu vou deixar o link aí embaixo. Se você estiver aí na bio, se você estiver aqui no Instagram, vai na minha bio que tem, assim, é... Sorte na agulha. É o nome da ação. Então, ó, retrocesso. Aqui eu tô usando o viés, tá? Rose, eu não tenho esse viés murnion. Pode ser o viés normal. Pode ser aquele viés de algodão. Porque isso é apenas uma bolsinha, tá, gente? Pra envolver o filtro, pra não ficar exposto, né? Então, aqui, ó, o molde é gratuito pra você. Bom, comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa bolsinha. Eu quero a verdade, tá? Assim, eu sei que não vai dar muita visibilidade. Você pode dizer, ah, isso não é pra mim, mas, gente, não é pra você. E nem quero que você use. E que ninguém faça uso disso, tá? Mas, se for preciso, você pode fazer também para doação. Pra aliviar um pouco a dor, não sei. Ó, então, aqui, passou, olha isso. Tá vendo? É bem fácil, gente. Não é difícil. Há algum tempo atrás, faz muitos anos, alguém me pediu pra fazer. E agora chegou a hora. Então, feito isso aqui, ó. Então, essa aqui é a parte de trás. E essa aqui é a parte da frente. Aí, usa o lado direito, ó. Pra fora, tá, gente? Ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Agora, nesse lado aqui, você vai colocar o velcro. Porque essa parte, eu vi no vídeo, que a pessoa precisa abrir, né? Quando tá cheio de resíduo, aí a pessoa abre. Fica mais fácil pra esvaziar, tá bom? É simples assim. Então, ó. Eu vou colocar aqui, um lado. A gente coloca o velcro. E do outro também. O molde. Essa telespace, você encontra também lá na loja JJ Fivelas, tá? Que é o meu parceiro. Não esquece de usar o meu cupom. Aquele pra nenhum sim. Então, ó. Nessa parte aqui, que é o lado direito, você vai colocar o velcro. Comenta aqui embaixo, o que é que você achou dessa bolsinha. Eu quero a opinião de vocês. Ó. Aqui, o lado avesso. Aí, a gente põe a outra parte do velcro, ó. Porque essa parte aqui, ela vai casar em cima daquela outra. Em cima aqui, ó. Então, aqui é o lado avesso. Ó. E aqui é o direito. Vou pegar aqui na pontinha. É muito simples, ó. Dobra. Vem aqui, ó. E põe o velcro. Se você colocar isso aqui pra vender na internet, você vende, tá? Ah, Rose, não vai ter muita procura, gente. Eu sei que não vai ter muita procura. Mas não custa nada, né? Você fazer o diferencial. Sempre vai ter alguém que possa estar procurando e possa querer comprar de você. Então, ó. Lado avesso e aqui o velcro. Certo? Então, aí agora, ó. Lado direito. Nessa parte aqui. A outra parte do velcro. Então, aqui, ó. Eu vou colocar o viés aqui embaixo. Pra fazer, tipo, o acabamento. Porque essa parte, ela fica aberta. Então, vamos lá. Vem aqui, ó. Bem rapidez. Essa é uma aula rapidez, porque eu ainda vou fazer outra aula com vocês mais tarde, tá? Eu vou ensinar uma shoulder bag. É, tá tudo ali cortadinho, cortadinho. Tô fazendo pra mim e vou ensinar pra vocês. Então, aqui, ó. Ó. Passa aqui. Aí, aqui você vai... Pega assim, ó. Essa altura aqui, você vai medir assim. Eu vou pegar dois dedinhos, tá? Desço dois dedinhos e vou passar a costura aqui em toda a volta. É só a bolsinha pra cobrir, gente. O filtro. O filtro do resíduo, né? Pra não ficar aquela colada aí. Lembrando que ele não esquenta esse material. Porque esse material é aquele que faz mochila. Tá vendo? E o molde tá aí, tá? Vai aí em... Você que tá aqui no Instagram. Vai aqui em... No meu... Histores. Olha isso. Essa parte, ela... Casa aqui, ó. Assim. Tá vendo? É bem simples. Gente, rapidez. Você pode usar o elástico. Você pode usar uma... Alguma coisa que regule a cintura. Eu vou colocar um pedacinho de elástico. Esse elástico aqui é de 3,5. E aqui é um regulador. Atacador, regulador. Um lado você põe menor. E o outro lado você põe maior. Na parte de cima. Assim mesmo, ó. Mais ou menos aqui, quanto, Rose? Dependendo da pessoa, né? Pode ser 15, 10, 20. Então, ó. Colocou o regulador aqui, ó. Chega nesse resultado aqui, tá vendo? Fácil, prático e rápido, gente. Uma bolsinha de... Esse nome é difícil eu decorar, tá? Colonostomia. Bolsinha de colonostomia. O molde tá aí. Vai em destaque. Se você não achar o molde... É... No meus stories. Vai estar no YouTube, tá? Porque esse vídeo eu vou colocar lá no YouTube. E eu vou tirar daqui. Aí você já corre lá. Me diga aí de vocês. O que é que vocês acharam dessa bolsinha? É uma bolsa de utilidade, né? De utilidade pra doença, gente. Não é de passeio, de estética, de moda, nada. Então, aqui, ó. Aqui na parte de cima, eu ponho assim pra segurar. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu ver. Direito pra cima. No outro lado... Fica assim, ó. Tá vendo? Aqui a parte de trás, ó. Você... Aqui também abre, né? Você envolve por aqui, ó. Já coloca aqui dentro, que ela tem uma rodinha assim, né? Põe aqui. Aí joga o saquinho aqui dentro. E caso você precisar tirar pra limpar, é só abrir aqui, ó. Tirar os resíduos. Então, eu vou pegar a outra parte do elástico aqui, ó. Liza. E põe na mesma direção. Assim mesmo. É fácil, prático e rápido. Deu uma bolsinha rapidez, como eu disse pra vocês. É... Não é aquela bolsinha mega, basta, basta, é plus. É uma bolsinha de... Ó. Tá vendo? Isso mesmo, ó. E agora eu vou passar o Vez em toda a volta. Pra finalizar. Beleza? Então é isso, meu povo. Quando alguém manda, a gente obedece, né? Então, estou aqui cumprindo a minha missão, ok? Olha. Vou pegar aqui. Vou passar em toda a volta. A semana passada eu fiquei de ensinar. Fui atrás do fio pra poder tirar a medida. Porque isso tem medida, tá? Procurei. Pesquisei. Não estudei sobre o assunto, então. Mas eu sei que é de muita utilidade pra quem realmente precisa. Ó. Estou passando aqui em toda a volta. Aqui é a tela Space. Ela tem outro nome. Parece que é a tela Arada. O nome. Se eu não me engano, tá? Parece que o nome é a tela Arada. Aí, quando eu terminar isso aqui, eu vou ensinar pra vocês. Isso aqui eu já estava devendo. Porque eu disse a vocês, né? O que eu estou devendo de vídeo aqui pra vocês, eu vou fazer, tá? Eu não sei se vocês viram uma bolsinha transversal aí de montana. Gente, estou apaixonada. Estou precisando fazer pra mim. Ó. Veio aqui. E tcharam. Ó. A parte da frente aqui já está finalizada, tá, gente? Pois bem. Ó. Fiz um aqui. Aí, eu queria poder até doar isso aqui. Se eu... Não sei nem onde é que eu faço pra doar isso aqui, gente. Porque não tem utilidade pra mim, né? Graças a Deus. Ó. Olha isso. Olha como fica interessante, né? Bem diferente, tá? Só vai saber a necessidade dessa utilização quem está com o problema, né? Quando o problema não é na gente, a gente acha assim, ah, pra que fazer? Então, se você não quiser assistir o vídeo, fica à vontade, tá? Ó. Ó. Eu sei que é aqui, né? O intestino. Pra quem tem problema de intestino e fez a cirurgia. Aí, eu uso aquela bolsinha aqui do lado da Coló. Essa bolsinha é a Coló. Colostomia. Aí, vem aqui assim, ó. Ó, gente. Bom. Eu acho que... Eu sou muito... Como é que eu digo? Fico muito preocupada comigo mesmo, sabe? Se um dia eu tiver de precisar, se um dia eu ficar doente assim, eu acho que eu não vou aguentar muito, porque eu sou muito... Muito fraca da mente. Eu acho que eu não aguento uma... É... Uma situação dessa, uma doença nesse nível, sabe? Eu rezo a Deus todos os dias. Então, esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu acho que... Tá vendo? Ela não aperta, porque aqui é elástico. Gente. Ó. Tá? Então, faça o bom uso. Faça pra doar, faça pra vender, faça pra... Não sei se você conhece alguém, se você já usou. Eu não conheço ninguém. Eu nunca vi. Eu já vi, né? Mas não tenho amigos, amigas que tá precisando. Se tivesse, eu ia ajudar sim. E aqui, ó. Caso você, né? Aqui, tira o resíduo, que o filtro tem uma bolsinha aqui. E o bom é que ela não esquenta, tá? Não esquenta, ó. Porque é uma bolsinha só pra dar um charme mesmo. Existe essa telinha de várias cores. E a pessoa, às vezes, não quer ficar exposta, né? Não sei. Tá bom? Lembrando que isso aqui não é pra ficar o dia todo, né? Isso assim é só uma ocasião. Vai no médico, vai... É... Não sei. Então, ó. Bolsinha de colonostomia. O molde é gratuito. Tá aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Me dê esse feedback e eu sei como eu tô falando. Que não é pra você, mas pode ser pra alguém. Tá bom? Então, a minha missão aqui eu já cumpri. E eu espero que você... Ai, gente. Minha cadeira tá ruim. Que você faça a sua parte. Beleza? Então, um big beijo no coração de vocês. Ó, vou ensinar uma eco bag. É uma... Show the bag. Não é eco bag. Show the bag. Tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Ó, cortadinha. Tá vendo? Vou só finalizar. E daqui a pouco a gente vai pra um ao vivo. Outro ao vivo. Ok? O cheiro enorme do coração de vocês. Missão cumprida. Ó. Ok? A minha parte eu já fiz. Beleza? Um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê breve. Tchau, gente. Beijos. Fui. Tchau, gente.